Dando o jogo para Alves no setor direito Para Pedrinho, bom passe em profundidade tem condições Pedrinho Pelo meio acompanhando Toninho Cerezo Pedrinho cortou duas vezes, olha o tiro Oooooooool Éder Éder na jogada notável de Pedrinho de linha de fundo Fintando duas vezes o marcador E o cruzamento que passou pelo Luiz Antônio E ficou debaixo do gol para Éder e Xerope Com raiva, marcando o primeiro gol A festa é do Atlético Mineiro Na marca de 16 minutos e meio nesse primeiro tempo Éder insistiu no lance individual, levou bem Bianchi E a falta cometida pelo Nélio na jogada Espetacular e individual do jogador Éder Ponteiro esquerdo do Atlético Mineiro E fica muito boa para ele mesmo cobrar Apenas por cobertura O laço de Éder para o Atlético Mineiro E eu dizia apenas por cobertura porque O forte de Éder é a bomba da perna esquerda Ele jogou encobrindo o goleiro Luiz Antônio E a bola morreu no fundo da rede A festa, o delírio da galera tricampeã Atlético 2, dois gols de Éder, zero para a equipe do Cruzeiro E a bola morreu no fundo da rede E a bola morreu no fundo da rede E a bola morreu no fundo da rede E a bola morreu no fundo da rede